Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. E agora chegou a nossa hora, né gente, de descontração, meu momento de terapia, adoro, fico esperando o dia todo pra fazer. Nesse vídeo eu não vou passar nenhum perfume, porque eu acabei de fazer uma chegadinha, dei uma borrifada no perfume, não dá pra misturar, porque foi um perfume assim bem gostoso e eu tô aqui só sentindo a evolução dele, já tô até quase fazendo um teste, tá muito gostoso, então não vou passar. Porém, eu tenho um recado bem importante pra dar pra vocês, gente, quem assiste o Claudinha vai ficar sabendo em primeira mão. A partir de hoje, temos uma nova consultoria Natura. Cláudia, você brigou com o Ananias e não sei o que ele... Não, gente, não é nada disso, muito pelo contrário. O Ananias continua sendo aquele menino lindo, daquele sorriso maravilhoso, que tá aqui no meu coração, foi a primeira parceria do canal. Jamais, jamais vou brigar com esse menino, jamais. Mas, apesar de gente querer fazer fofoca, nossa, mas passa lá longe, lá longe. Não existe. Não, não é nada disso, inclusive ele também já tá concordante, tá tudo normal, tá tudo certinho, gente. Não tem briga, não tem nada, tá? Vou deixar bem claro. Depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor, mas pra quem já assistiu o Claudinha eu vou falar. É que a minha sobrinha, ela é uma consultora Natura, ela tá ajudando a amiga dela com o mesmo nome que ela tem, né? Que elas iam pra escola desde pequenininhas e elas só eram todas as duas, né? As duas Marias e as professoras sempre chamavam pelo sobrenome, porque as duas sempre estavam grudadas. Acontece que essa colega dela, né, amiguinha, ela perdeu os pais por Covid e ela tá passando por um momento, assim, um pouquinho delicado, né, gente? Vocês podem imaginar. E aí a minha sobrinha tá fazendo, revendendo tudo que ela for revender de Natura, ela vai repassar pra essa amiga pra poder ajudar. E ela me pediu uma ajuda. Eu expliquei tudo isso pro Ananias e logicamente que ele entendeu. Nossa, e daí eu falei pra ele, Ananias, quando eu quiser voltar com você, com a nossa parceria, tá tudo bem. Ele também concordou que tá tudo bem. Então, gente, não tem briga, tá? Então, a partir de hoje, a nossa consultoria Natura vai ser o espaço virtual Página da Maria. Eu vou colocar o nome aqui e vou colocar ali também no primeiro link pra vocês verem, tá? E o cupom de desconto de hoje até o fim de fevereiro vale 12%, 12%. E é perfume nosso, tudo junto, em maiúsculo. Então, eu vou pedir pra vocês, o Ananias também já sabe de tudo isso daí, que quando vocês forem comprar Natura, comprem, então, do espaço virtual Página da Maria, coloquem lá no lugar do cupom PERFUMENOSSO e vão ter 12% de desconto de hoje até fevereiro, o fim de fevereiro. Certo, gente? Então, estou pedindo este favor, não é nada pessoal. É pra ajudar uma pessoa que realmente está passando por um problema. Sabe que essa papelada, pra negócio de... A menina ainda não tem... Não é emancipada, sabe? Tem umas coisas que a família tem que ir atrás de papelada. Enquanto isso, ela está desprovida e a gente está tentando ajudar da maneira que pode. Então, eu peço isso pra vocês. Se forem comprar alguma coisa Natura, comprem, então, da Página da Maria e vocês vão estar ajudando, tá bom? Mais uma pessoa, tá bom, meus amores? Depois eu vou fazer um vídeo explicando. Primeira mão pra vocês, tá? Hoje, quem veio me ajudar é o marido, né? Ele escolheu um vídeo e eu vou pegar aqui os que o YouTube está me mandando. Tem coisa atual e tem coisa que não é atual, gente. Que bom, né? Vamos lá, então. Chega de conversar, enquanto vocês vão se inscrevendo, dando like e o marido vai começar. Boa noite. O vídeo vai ser o top 10 perfumes da vida que eu salvarei numa situação de risco. Ah, sim. Versão contratipos. Versão contratipo. Tá bom. É, eu fiz versão nacional, importado e contratipo, porque eu roubei descaradamente, tá? E eu assumo o crime. Vamos lá. A gente vai começar com a Aldiva Levita. Oi. Faz a parte 2, Claudinha. Gostei bastante. Fazer a parte 2 dos contratipos? Olha, dá pra fazer 2, 3, 4, porque é muito contratipo bom. Olha, marca a produção. Marca que dá pra fazer sim, viu? Dá pra fazer tranquilamente. Aí, eu sabendo que eu posso fazer a parte 2 e a parte 3, eu fico menos sofrida. Tá bom? Vou fazer sim, minha querida. Um abração. Agora é a Vânia Régia Rodrigues. Oi. Gostaria de saber se você vai resenhar o Lar Moça, da Luan Cielo. Obrigada. Ah, eu já fiz, minha querida. É que nessa época eu não tinha feito, não tinha nem recebido ele ainda, gente. Já fiz. Tá aí no canal, viu? Eu vou deixar o link. Se eu não deixar aqui em cima, eu vou deixar ali embaixo. Mas eu acho mais fácil deixar aqui em cima, ó. Eu deixo aqui, vocês dão uma olhadinha lá, quem não viu ainda, viu? Fiz dele e de outro perfumão também, no mesmo vídeo. Aí tem uma interação. Ah, tem interação? Da Gateira de Plantão. Ah, Gateira. Olá, Vânia. Não sou a Claudinha, mas ela já comentou em um dos vídeos dela que tem uma ótima playlist com o nome Claudinha Responde, aonde ela respondeu outra inscrita que não possui esse perfume. Mas caso ela possua, ela irá fazer a resenha sobre ele sim. Espero ter ajudado. Boa noite. Ai, ajudou bastante. Agora a gente atualiza esse comentário, tá vendo? Muito bom. Muito obrigada, viu, querida? Para as duas. Teve que dar uma pausinha aqui, gente. Vocês entendem, né? Então vamos lá. Vamos começar, então. No vídeo 209, a Marinette, a nossa querida cantora, gente. Claudinha, para mim 2020 foi o ano dos nacionais. Ah, para mim também. Pelo preço, pela qualidade, porque sim, ela pôs muitos são excelentes, isso. E porque sou apaixonada por perfumes. Custem eles pouco ou muito, sejam nacionais ou importados, contratipos ou não. Eu me aventurei nesse mundo e foi uma grata surpresa. Há quem não gosta de contratipos. São opiniões que devemos respeitar. Hashtag respeito, beijo para todos. Nossa, Marinette, elegância em pessoa. Muito obrigada, minha querida. Você resumiu. A gente gosta de perfume, não importa, gente. Não importa, não é mesmo? Não importa. É tão gostoso, né? Um abração, minha querida. Um abração para você, viu? Quando tiver mais algum evento, você fala para a gente, tá? Que foi tão gostoso assistir aquele. Agora é a nossa Micheline. Oi. Vamos lá. Tem dois comentários dela e uma interação. E pegue mais tentação. E dá risada, né? Acredito muito nas suas percepções perfumistas e na sua seriedade para conosco. Beijo, minha flor perfumada. E como sempre, ela manda um monte de flor, baleinha. Aí ela vem novamente. Cláudia, faz a parte dois. Vou fazer, vou fazer, sim. E a Silvana Pages, ótima ideia. Ótima ideia, vou fazer, tá? Um abração para vocês, queridas. Aqui o Miqueias Silva no vídeo... Ah, do Versace Cristal Noir, gente. Ai, que perfume. Oh, maravilha. Consegue pensar em algum dupe brasileiro deste perfume? Perfume. Não, meu querido. Não. Não tem. Muita gente pergunta. Se alguém aí já encontrou, conta pra gente. Escreve pro Miqueias. Conta pra mim. Manda lá pro meu e-mail. Meu e-mail é... Perfume é vida. Vou pôr aqui. Tá lá embaixo, mas eu vou pôr aqui. Perfume é vida, arroba gmail.com. E, gente, conta pra mim, porque não tem. Não conhecia até hoje. Ninguém fez. Ah, que coisa. Quando a gente souber, se você souber primeiro que eu me quer, você conta pra mim, tá bom? Porque eu quero saber também, meu querido. Uma pena, né? Um abração, viu? Agora é a Cláudia de Souza. Oi, Cláudia. É. A elegância em pessoa também. Eu também. Usando o Mimo hoje e amo. Ah, o Mimo. Ah, que perfume gostoso. Eita, mulher cheirosa. Um abração, viu? Aqui no vídeo... Ah, no meu perfumão da Avon, o Farway Royale. O Ramos Delgado. Tudo bom, querido? Eu amei. Além desse ardido que pode ser da pimenta, senti também algo cremoso, como se fosse caramelo. Perfume perfeito pra noite. Ele é mesmo perfeito pra noite, pra climas frescos, pra épocas festivas. Ai, que delícia, né, meu querido? Ai, um abração, viu? Agora é a Gabi Aguiar. Com uma interação da Micheline. Claudinha, faz a parte 2 dos contratipos. Vamos adorar. Ai, a Micheline, apoiadíssima. Parte 2. Nossa, gente, vocês estão querendo. Eu vou fazer sim. Pode deixar que eu faço, viu? Um abração. Simplifique perfumes no vídeo também do Farway Royale. Adoro suas resenhas e gostaria de fazer-lhe uma pergunta. Mas você nos responde com um link. É, eu respondo com um link. A Tatiana França veio conversar com ela. Oiê, não sou a Claudinha, mas vou tentar ajudar. Esse link que ela manda é a resposta à sua pergunta. Ela faz todas as madrugadas um vídeo que se chama Claudinha Responde. A interação é muito gostosa e ela tá tentando responder a todo mundo. Quando puder, assista. Você vai gostar. Um beijo. Quem tiver uma coisa muito urgente, manda lá no e-mail. Mas também, gente, não é garantido que eu vou ver no mesmo dia, tá? Não adianta, porque também não é garantido não, viu? Mas eu prefiro assim, tá bom, meus amores? Um abração. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada, Tatiana, por ter explicado, viu? Agora é a Evelyn Padilha Andrade. Oi! Claudinha, entre o Lovey, Love Chloé e White Rose, os dois da Nuance, qual é melhor? Qual tem mais cheiro de banho tomado? Sensação de mulher limpa e chique? White Rose. White Rose, com certeza, gente. White Rose, um abração, minha querida. Aí tem interação. Ah, tem interação. Tem. Da Simone Silva. Evelyn, eu tenho os dois e amo cada um deles. O lobo, ele é atalcado e elegante. O White Rose é fresco, é marcante na medida. Aí a Evelyn. Obrigada, Simone. Ah, muito obrigada por ter conversado com ela. Venha mais vezes, viu? Um abração. Aqui o Eduardo Recla. Olá, Cláudia. Amei a resenha do Farway. Vou fazer pedido. Abraço. Claudinha, saiu alguns outros esse ano. Eu estava fora do YouTube, por isso não sei. Estou voltando esse final de ano a me atualizar. Eu estava no sítio por causa da pandemia. Ah, muito sábio. Muito sábio, exatamente. Perfeito. Perfeito, meu querido. Fez muito bem. Olha, teve muito sim. Teve Farway. Nossa, teve por Blanca. Teve vários. Agora eu já não lembro mais porque... Nossa, foi tantos que eu não sei nem se foi ano passado ou se foi esse ano. Dá bom, eu estou falando, né? De outras marcas. Então, vixe, meu querido. Para você atualizar. Porque eles não estão parando. Está sendo um lançamento atrás do outro. Um lançamento atrás do outro. Está difícil de acompanhar, viu? Mesmo quem não estava em retiro assim como você, está difícil de acompanhar. Vai com calma que você vai se atualizando aos poucos, sim, viu? Um abração. Agora é a Silvia Pinza. Oi. Ai, que delicinha de escolhas. Penas que estou sem possibilidades. KKK, beijos. Pois é, minha querida. Está vendo? Mesmo sendo contratipo, não é todo mundo que vai comprar toda hora. A gente tem que prestar atenção nisso, né? Mas, querida, espero que dessa época aí que você escreveu para agora, que já tenha melhorado, que você tenha comprado alguns cheirosos que você queria e que tudo comece a deslanchar melhor esse ano para você, viu? Um abração. Carlinha. Claudinha, querida, tenho esse perfume e estou loucamente apaixonada por ele. Esse perfume também pode ser classificado, na minha opinião, como perfume macumbeiro maravilhoso. Já lembro da Deise, né? Um abração, minha querida. Esse perfume tem várias classificações. Sendo maravilhoso, é o primeiro. O primeiro. Um abração, viu? Agora é a Aparecida Abençoada. Olha, que nome! Aí ela fala dos que ela salvaria. Mitane. Dias frescos. Aí ela chora. Faltam nove. Difícil, né? Sim, vai você agora que deu problema. Deu problema? Tá, aqui é a Belgar 6. Ótimo vídeo. Ô, minha querida, muito obrigada. Venha mais vezes conversar com a gente. Tá bom? Venha mais vezes. Aqui. Ah, esse aqui? Deixa eu ver. A Andresa Dantas, a mãe da Chachá. Claudinha, comprei o óleo cremoso pós-banho por dica da Fabiana Murray e estou tão orgulhosa. Sem me lembrar da sua resenha, senti muitas coisas como você. Olha o narizinho encrenqueiro! Baunilha, mentolado, canforado, ela pôs. Frutas atalcado, cremoso, levemente esfumaçado com uma madeira amarguinha. Que perfumão, um luxo. Vou considerar comprar o perfume. Amei. Sobre a bebida, achei que pode lembrar Campari. O que você acha? Pode, né, minha querida? É uma incógnita, né? Realmente a gente fica, em cada momento, num caminho. Muito gostoso. A Tatiana veio conversar com ela. Andresa do céu, que óleo é esse? Fiquei curiosíssima. E eu chutei rum, como a Gabi. Mas olha, pelo amargo, acho que você pode estar certa. E a Andresa. Tatiana, estou me sentindo. Cacacá, momento Claudinha. A Fabi Murray deu a dica que esse óleo, creme pós-banho, só é vendido pela Avon da internet. É só entrar na página da Fabi da Avon, achar e pedir. Aqui em São Paulo chegou em 24 horas, para ser bem sincera. Ontem nem dei aquele enxágue final. Passei no corpo molhado e deixei secar assim. Menina, era muita exalação. Chanel dormiu em balada no Farway. E a Tatiana mandou. Que delícia! Ai, que gostoso, gente. Tá vendo? Mais uma dica aí, ó. Um abração. Agora é a Gabriela. Oi! Meus. Tera e Picnotique Poison e Cacile Parfum. Ah, bastante também, né? Mas não é fácil da gente separar não, né, gente? Vocês viram? Um abração, viu? Aqui a Terezinha Werner. Eita, resenha maravilhosa. Oh, minha querida, muito obrigada, viu? Um abração para você. Venha mais vezes. Venha mais conversar com a gente, viu? Agora é a Fabi Belarmino. Meus cheiros e mais. A Fabi, gente, ela tem canal aqui também, viu? Vai lá dar uma olhadinha no canal dela também. Ela é uma moça muito, assim, muito descontraída. Ela é bonita, sabe? Ela foi uma das poucas que também respondeu a tag que eu fiz lá no comecinho do canal. Ela me deu uma força bem grande. Vão lá no canal dela também, tá bom? Um abração para ela. Vamos lá. Oiê, sua linda. Amei sua seleção. Já quero conhecer muitos dos que indicou. Beijos perfumados da Fabi. E manda rosinha, coraçãozinho. Ela é mesmo. Ela é muito, muito gente boa. Um abração, minha querida. Aquele vídeo lá acabou. Vamos ver o que o YouTube está trazendo para mim. Nossa, gente, mas está tão lerdinho. Está tão chatinho de ver isso aqui. Vocês não têm noção. Deixa eu... Quer que eu vou... Eu vou... Vou dar um refresh aqui. Vamos ver. O que a gente acha. É, vai lendo, meu marido. Vamos lá. O que é que está? Agora é a Izzy Cris. Lindos cheirosos. Que vontade de sentir. Beijos, amores. Ai, que delícia, minha querida. Um abração para você. Agora é a Ana Paula Oliveira Box. Oi. Eu amei o Mitane da Tera. Amei a Idem. Comprei uns seis já. Preço e qualidade são demais. A Parfum também gostei demais. Diador, Caciri, Delina, Gabi. Agora quero o Alien e o Lavi. Veio amostras. Pedi uns da Amaca para experimentar. Preço bem legal também. Valentini está na minha listinha. Ai, maravilhoso, hein? Maravilhoso. Depois você conta o que você achou, tá bom? Um abração. Vamos ver aqui no Claudinha 207. RM. Simpatia em pessoa. Muito obrigada. Risada gostosa. Vídeos em família. Todo um ambiente agradável nas suas publicações. Valem a pena. Nossa, muito obrigada. Muito obrigada em nome da família aqui e da família Perfume Nosso, né? Todas essas pessoas que fazem parte. Gente, a gente ficaria capenga, né? Sem um e sem o outro a gente ficaria capenga. Então, é tudo um equilíbrio que vocês dão. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Tem interação aqui, ó. A Índia Gitana. É verdade, RM. Vale muito a pena todos os vídeos por aqui. Vejo todos. Beijões. E a Vera mandou coraçãozinho. A Gata Garota escreveu verdade. E a Patrícia Moreira escreveu. Ai, vale muito a pena. A Claudinha é aquela pessoa que a gente queria ter como amiga. Amiga de comer bolo e tomaram um cafezinho batendo papo. E olha que nem gosto de café. Ela é uma fofa. Oh, meus amores. Muito obrigada. Muito obrigada. Um dia a gente vai sentar todos juntos e vamos tomar café, tomar água, tomar um suco e vamos bater muito papo. Ai, vacina. Um abração, viu? Um abração, viu? Agora é a Paula Hackbart. Oi. Ela veio só fazer carinhos. Mandou troféuzinhos, baleinhas, muitas rosas, muitas flores diversas. Só gentileza. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada. Aqui tá... Deixa eu ver aqui. Ah, cadê? Doze perfumes... Doze perfumes para seduzir o boy magia ou a girl magia. Hum, vamos lá. A Fabiana Murray. Ai, saudades. Agora é que consegui ser a primeira. Ah, então depois quando for o vídeo, o link vai junto à medalhinha. Agora é a Luciane Siqueira. Que vídeo de qualidade, Claudinha. Obrigada. Você se supera a cada dia. Claudinha, a Valentino Viegas e Parfum me conquistaram esse ano. Estou mega curiosa na Ohana. Claudinha, existe um contratipo que seja uma mistura de Chloe com algo um pouco mais adocicado, porém delicado? Estou à procura de algo assim, Rizos. Beijos, linda. De Chloe com alguma coisa mais adocicada? Ai, logo de cara assim, não me lembro de nenhum não, porque ele é quase um zero açúcar, né? Então alguma coisa nesse estilo adocicada... Olha, depois eu vou pensar quando... Se eu me lembrar de algum, eu coloco junto com o link. Se eu não me lembrar, aí eu peço pra vocês que conhecem, que lembrou de algum nessa linha que ela gostou aí. Escrevam no comentário, tá? Pra ela, pra gente ajudar a nossa colega, tá bom? Um abração, viu? A Roberta Coelho Beta. Que linda, acabei de ver o aviso que teríamos novidades. Ontem meu esposo comprou na Valentino Vegas com o seu cupom. Muito obrigada. Dois para ele e o Rosa dos Ventos pra mim. Ai, que perfume cheiroso o Rosa dos Ventos. Oh, delícia. Vontade de usar todos. Hoje a gente abre o armário e quer pôr tudo de uma vez só, né? Ai, que coisa. Um abração, viu, minha querida? Agora é Sertão Perfumado. Sertão Perfumado. Amiga, amo perfumes inspirados. Pra mim, substitui muito. Enquanto não posso comprar o original, e muitas das vezes nem preciso comprar o original. Não conheço a Ohana Kameala. Muito curiosa nessa marca. Parfum também não. Amei o vídeo. Um beijo, Flor. Tem interações, mas comenta aí primeiro e depois eu te falo. Então vamos lá. Aí vem a Simone Martinez. Sou fã da Ohana. E os meus preferidos são Cacile, que é imbatível, junto com Flora Botânica. É o que o diga. É, nossa, é amor. O Peer and Frigia, agora testando outros. Logo contarei. Mas já me encantei pelo Virgin Island, né? Que é o que o diga também. O Weisland. É outro que pegou também. É o Weisland, né? É o Weisland. Aí acertou um perfumado. Muito curiosa nesses perfumes. Ah, mas eles são maravilhosos. São maravilhosos. Gosto muito. Ai, gente, é que eu falo, né? A nossa perfumaria tá muito de parabéns. Sabe? Não é, gente. Sabe? Há muito tempo eu já tô falando isso. Mesmo quando não tinha pandemia. Quando não tava nessa crise, né, marido? A gente gostava de... Olha, gente, eu tô olhando pra baixo aqui que eu tô tentando atualizar, tá? A gente gosta, assim, sabe? De perfumes contratipos. Porque a nossa perfumaria é muito boa. É boa. Teve uma época que eu só comprei importado. Todo mundo sabe aí que eu já só comprei importado. Desconheço vários Natura. Desconheço vários Boticário. Porque eu Dora, então. Rinodê nunca tive. Porque eu tava indo nos importados. Mas depois que eu vi, senti alguns contratipos. Eu pensei, gente, que maravilha. E aí é nosso. Eu comecei a introduzir também. Agora tem bastante. Tem, né? A gente valoriza tudo. É o que eu digo. Não importa se é de farmácia. Não importa se é lá de nicho. A gente tá nesse aspecto todo de perfume. É bom, gostou, a gente fala. Não tem problema nenhum. Um abração, viu? No vídeo. A chegadinha do Maracujá Brasil. Gente, que perfumes são aqueles? Nossa. Vou falar pra vocês loguinho. Porque essa chegadinha já faz um tempão que tá aí. Então eles já maturaram. Já descansaram. E já dá pra falar pra vocês. Assim, a hora que vocês quiserem. Vou marcando qual que vocês querem que eu fale primeiro. Tá bom? E aí veio a Eli Perfumes. Parabéns pelos recebidos, Claudinha. Você merece, linda. Oh, minha querida. Muito obrigada. Agora a nossa Josiane Pinheiro. Oi. Contagem regressiva para o 6K. Mais um passo para chegar aos 8K. Ainda bem que você escolheu o Cacilho. Ele é maravilhoso. Maravilhoso, minha querida. Adoro, adoro. Amo. Um abração, viu? No mesmo vídeo, o Guilherme. Gosto demais da Maracujá Brasil. Foi a minha melhor descoberta de 2020. Olha que bom, meu querido. Olha que bom. Maravilhosos, né? Aqueles que você comprou são muito bons mesmo. Eu lembro de você ter falado. Maravilhosos. Um abração, viu? Agora, são dois comentários da nossa Lidy Mello. Meus 10 contratipos que eu salvaria. Vamos lá. O Scannite Parfum. Ah, esse ela daí eu comprei por causa dela, inclusive. O Delice Antiga Kemi. Esse não conheço. Jador 01 Nuanciello. Vitori Terra. Viena Terra. Mimose Cardamomo, da Ohana. Maravilha. É o Mimo. Colocou observação importante. Amo. Sete. Peônia e Blush, da Ohana Kamiala. Miss Flower, In The Box. Pink. É assim que fala, Cláudia? É, eu não sei. Olha lá. Onde que tá? Ah, Pink. É, eu conheço. Eu também. In The Box. E Miracle, TIE Perfumes. Ah, tá. O Miracle. E vamos lá, aí, complementando. E morrendo de chorar, de deixar os outros pra trás. É, não é fácil, não. Não é fácil, não. Daí eu vou dar a chance pra todo mundo, quando eu fizer a parte 2, de vocês fazerem e de vocês também. Aí a gente fica com o coração um pouquinho mais aliviado. Um abração, minha querida. Aqui, tem mais ainda? É, eu só vou complementar o da Lidia, que ela falou. Aí ela, menina, e essa capa? Carrinho Fogo. É, é, é. Pra dizer que o negócio foi quente, hein? KKK. Aqui tem a Verônica Carvalho, no vídeo do Boy Magia. Você voltou mais inspirada e animada. Linda e feliz. Deus te abençoe. Ah, que foi na volta do... Que eu fiquei lá cuidando da minha mãe, né? Deve ser isso. Um abração, minha querida. Muito obrigada, viu? Vai mais um aí, você que pulou aqui. Aqui tá. Então tem aqui, da Marciana Ferreira. Saudades. Oh, minha querida, muito obrigada. Fique sempre aqui com a gente. E da Lidia também. Ela escreveu. Oba, agora vai. Um abração, viu, minha querida? E Zicris. Boa tarde, Cláudia. Que gostoso ver você tão bem. Tá animadinha pra namorar, né? Beijão, amada. Um abração, viu, minha querida? Agora é a Erika Farias. Oi. Como você está elegante neste vídeo, parece que está apresentando um prêmio. Olha isso. Achei que o tema combinou com o look. Beijos e abraços. Oi, minha querida. Muito obrigada. É, muito obrigada. Um abração pra você. A Lidia Melo aqui, ó. Muito obrigada, Cláudia, por ter atendido o meu pedido. Eu adorei. Não são perfumes modinha. Bem diferentes. Agora vai. Ela pôs. Eu tenho o Luisa Bruna Intenso, o My Burberry Black, o Secret Obsession, da Calvin Klein, Lavender Intense, da Parfum e o Allure. A chave é que até que era contratipo do Allure Sensuelle, da Sacrato. Agora que já dá pra entrar em ação pra sedução. Deus te abençoe todos os dias. Rumo aos oito mil. Amém, minha querida. Amém. Tem interação aqui com a Fabiana Murray. Nem precisa gastar. Só testar mesmo. E a gata garota é mesmo. E a Lidia, Fabiana Murray. E cá, 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 testar primeiro os que tenho, né, amiga? Um abração, viu? Agora é a Azuleica. Eu amei, querida. Belas escolhas. Beijão e paz profunda. E corações, flores, baleinhas. Ah, é o amor sempre, né? Muito obrigada, minha querida. Um abração pra você também. Espero que esteja tudo bem por aí, viu? Estela Peio. Umas dicas que já tenho. Só falta o boy. Mas amo perfumes. Uso até pra dormir. Então o boy nem faz tanta falta assim. Já imaginou se do azar e arruma um alérgico? Deus me livre. Bom te ver sorridente. Pois é, né, minha querida? Tem a história do alérgico, né? Ai, que horror, não é mesmo? Um abração, viu? Agora é a Luísa Silva. Verdade, Claudinha. Nossas casas de contratipos estão de parabéns. Valentino Viegas e Parfum Aiden foram as três casas que conheci em 2020 e amei. Zero decepção. Que maravilha, que maravilha. Assim que é bom, né, gente? Que bom. Nossa. Um abração, viu, minha querida? Aqui é a Flávia Tavares. O Chirras é vida. É um perfume pra apreciar. Uma experiência olfativa incrível. Tem cheiro de spa de mulher rica. Sou da época dele, mas na época não dei valor. Mas agora, senhor perfume. Ah, ele é um senhor perfume mesmo, minha querida. Um abração. Nossa, tem que saber sentir tudo isso, né? Tem que saber todas essas nuances dele, que ele é maravilhoso, sim. Um abração, viu? Agora é a Rabi. Oi. Ah, que delícia de escolhas. Recebi um decante do Lanternuí, né? É o Lanternuí. Lanternuí, que é o In The Box. E olha, esse além de muito cheiroso, não fica com cheiro residual estranho em mim. Olha. Meus dez contratipos a serem salvos seriam, vamos lá. Essências 16 da Nuancielo, White Rose da Nuancielo, Parfum, Clô, Mad Coco, Chance, Elian, Diador Joy, Yip, Poison, Scanite, Cassilifan. Da tela eu só tenho um, mas é criação própria, o Nise, que também amo. Beijos e rumo aos oito mil e, como sempre, gatinhos e baleias. Esse tem alguns aí que eu vou testar ainda, da Parfum, que tá aqui em casa. Só tô esperando o clima ajudar, gente, porque são invernais e, nossa, se for usar agora, a vida não vai dar certo, não. Ai, querida, um abração. Perfumão também que você escolheu, hein? Nossa. A Andresa Dantes, com a Chachá. Lindo vídeo, você nos encantou mais uma vez. Beijo nosso. Chachá comenta que o Luísa Brunet é um dos favoritos dela. Olha, de bom gosto mesmo. Que linda, um abração pras duas. Agora é a Fabiana Fernandes. Oi. Eita, Claudinha, tá puxado as escolhas, né? Mas você saiu muito bem. E cacacá e beijinhos. Depois tem a interação da Simone e Martinez. Nossa, Claudinha, eu adoro a casa Burberry. Já experimentei decantes deles e compraria o Burberry Black. Apaixonei, porém olho os preços e desisto. Bem que alguma destas casas de contratipo poderiam fazer o dele, né? Seria uma maravilha. Ai, é o que eu mais queria, né, gente? É o que eu mais queria, mas por enquanto eu acho que não vai ter, não, viu? Por enquanto eu acho que ainda não vai dar. Que pena, né? Um abração. A Maria Elisa faria a guerra. Que bom que você apareceu pra gente, linda, leve e solta. Vou falar o meu perfume mais sedutor. O Lanterni, da Givenchy. Beijos, Claudinha Amada. E a Rafaela Moraes. Eu tenho o EDT e o marido ama. Ah, isso é muito importante. Um abração pras duas. Mais uma parada. Vamos lá. Agora é a Fanny Lira. Oi. Adorei. Gostaria muito que você conhecesse os perfumes da Thier. Da Thier? Ah, nessa época eu não tinha conhecido ainda. Ainda não. E falasse suas impressões. Eu comprei alguns recentemente e gostei bastante. Mas não conheço as fragrâncias originais. Então seria legal a sua opinião. Ah, então minha querida. Tô começando a conhecer Thier também esse ano de 2021. Dos que eu conheci já gostei. Dos autorais que ela faz, né? Do floral, da linha de comer. Eu fiz a resenha de um contratipo até agora, que foi o da Jodor. Dá uma olhadinha. Eu vou deixar a playlist aqui, ó. Thier. Você dá uma olhadinha ali se você não viu ainda, tá bom? Eu tô fazendo aos poucos, testando direitinho. Tem mais contratipo aí pra testar. Um abração, viu minha querida? Muito obrigada pela dica. Thier realmente tem qualidade, viu gente? Tem muita qualidade. Um abração. Aqui a Deise, menina arteira. Claudinha está de volta. Bem-vinda, gata garota diva. Uhul, que felicidade. Um abração, minha querida. Um abração. Agora é a Marluce Dinali. Oi. Estou abismada com a casa Valentino Viegas. Tenho quatro contratipos deles e amo. Aí temos duas interações. A Simone e Silva. Marluce, infelizmente, não deu certo com a Valentino Viegas. Na minha pele não adorou absolutamente nada. Entendo, né? Mas quando falo nada, é nada mesmo. Aí a Marluce, que pena. O Femme Intense é maravilhoso. É. E todos que eu tenho, todos que eu experimentei, todos que, nossa, o que eu comprei. Nossa, gente. Muito, 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 muito bons. Todo mundo viu aí, né? As chegadinhas também. Nossa, que casa de perfume que está, assim, se destacando bastante, gente. Vamos ouvir falar muito ainda de Valentino Viegas, viu? É uma pena que, né, dependendo da pele, não deu certo, né, minha querida? Dá uma tentadinha de novo. Deixa ele descansar um pouquinho. Quem sabe? Quem sabe você se surpreende, né? Um abração, viu? Aqui é a Mônica Costa. Boa noite, lindona. Estou eu aqui assistindo o seu vídeo toda perfumada. Estou usando o Make Me Fever Rose da Marrogan e só falta o boy. Ei, lasqueira! Já arranjou o boy desse tempo pra cá, minha querida? Conta pra gente. Um abração, viu? Agora é a Verinha. Olá, Claudinha. Já cheguei com o like no vídeo, em todos os comentários e com os perfumes na mão. Quanto orgulho da perfumaria brasileira. Muito. E ainda falta conhecer tantas empresas. Aplausos para todas. Lembrando que comecei a conhecer os femininos, digamos assim, né? Há pouco tempo. Difícil escolher, hein? Nem escrevi e já pensei mais uns 50. Há 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 há? Né? Da Indebox. O Blush Light, né? É assim que lê, né? Deixa eu ver. Blush. É Blush Light, né? Light Blue Intense. E o meu amado Riman. Amen. Ah, maravilhoso, né? Não conheço o da Indebox, mas o que a gente conhece é maravilhoso. Da Tero Volcano, Polo Blue, da Nuancielo Joker, 21 Vipman Party Fever e o Vanille, Vanille Fatale Tom Ford. Da Pocket O Guapo, Dior Fahrenheit, da VV, o Santal 33 e Duquesa, que é Valentina Viegas, é claro. Ai, o Santal. Show de bola. Que coisa maravilhosa. Parfum, Stronger, Intense e Cacille, da Ohana não coloquei na lista, pelo segundo motivo, salvaria todos. Já durmo com eles na mala de rodinhas. Beijão e abraço de urso. Pois é, minha querida, pois é, difícil fazer o da Ohana. Nossa, são alguns assim que você fica, e agora, né? Que encruzilhado. Um abração, minha querida. Luciana Gonçalves. Oi, Claudinha, que bom te ver toda feliz. Hoje passei o meu Idol da Parfum e meu marido me elogiou o dia todo. Oi, que gostoso. Falando que esse é o meu melhor perfume. Acredita? Claro que acredita. Ele é um perfume muito bom, mas a sua pele ajudou bastante, não é mesmo? Ah, tem esse detalhe. Tem pele que não ajuda, mas tem pele que ajuda. Ficou todo animadinho. Ha, ha, tá vendo? Já descobriu o caminho do segredo aí, né? Um abração, viu? Agora é a Márcia Porto. Oi. Claudinha tem o Mitane, o Lanternuí e o White Rose. São perfeitos. Beijos, flores e baleinhas. Ah, e pra você também, minha querida. Muito obrigada por sempre estar aqui, viu? A Cíntia. Oi, Claudinha. Amei o seu top. Adoro esse estilo de perfume. Ah, eu também. Nossa, como eu gosto, minha querida. Um abração, viu? E a Cíntia de novo. A Cíntia também. Que delícias. O melhor é você morrendo de pena de não trazer os outros. Nossa, muita pena. Eu sofro, né, Marisa? Total. Nossa, eu sofro demais pra fazer esses tops, gente. Nossa, é dilacerante pra mim. Aí tem uma interação da Silvana Pages. Libriana. Ah, é verdade. Libriana, né? Um abração pras duas. A Nath, a P-M-M-D, a P-M-M-D. É isso, gente, tá? Gostei do tema do vídeo. Adorei as dicas de perfumes. Oh, muito obrigada, minha querida. Venha mais vezes conversar com a gente, viu? Tem dicas de tudo quanto é tipo aqui, tá? Dá pra passear no canal aí por meses. Um abração. Agora é a Amanda Muniz. Oi. Toda gentil, lindeza e manda um gatinho. Ah, muito obrigada, minha querida. Muito obrigada. Um abração. A Vera. Oi, Claudinha. Hoje tem, hein? Vera. Tudo anotadinho. Alguns até já tem e são mesmo top. Também uso o 212 Vip Red e o New York City. Conhece os perfumes da Hélder Macedo Perfumes? Ainda não, minha querida. Quer dizer, né? Não conhecia nessa época agora. Eu conheço culpa de quem será, né? Goiaves, Gropino, Figo. São perfeitos para conquistar o ser magia. Ah, não posso deixar de mencionar um instant crush de manceira. Nossa, esse derruba. Cá, cá, cá. É nocaute. Na certa. Que bom ver você tão animada, minha linda abração de urso. Pois é, gente. Desses aqui que ela mencionou, alguns ela me mandou, gente. Pela Walter DeCantes. Tem chegadinha aí. Depois vocês dão uma olhadinha. Cada coisa que chegou eu tô precisando falar deles urgentemente. Hum, que coisa maravilhosa. Um abração, verinha querida. Muito obrigada. Agora a Estela Peio. Boa noite, Claudinha. Escolheu muito bem. Adoro vários e vontade de conhecer algum. Beijos e rumo aos oito mil. Ah, minha querida. Muito obrigada por sempre estar aqui comentando, viu? Muito obrigada. Um abração. A Gata Garota. Cláudia, você saberia informar se tem contratipo do Alur Sensuel e My Burberry Black? Não tem, minha querida. Não tem. Não tem e é uma pena. Fiquei curiosa, mas estão muito caros. Muito obrigada. E a Carol Tati veio conversar. Eu também adoraria saber se esses possuem contratipos. Ainda não, minha querida. Ainda não tem. Uma pena, viu? Deveria ter, né? Um abração, viu? Agora é a Jacimara Gomes. Oi. Oi, Claudinha. Queria tanta comparação com o Lanterdi da Ohana Kameala. Beijo pra você. Ah, eu não tenho esse ainda. Quando ela me mandar, eu vou fazer, tá bom? Pode ficar tranquila, tá? Um abração. A Rafaela Moraes. Os meus mais tops para esse fim, ela pôs, são o Lanui Tresor, Labelle da Nuance, Lia Secreto, Lanterdi, Woman de Ralph Lauren, Escândalo a Paris, Olympia Intense da Tipos, Glamour Diva e Elize Nui. Eita, que eu adoro. É boa, as escolhas, alguns eu não conheço, mas já ouvi falar que são para esse fim, como você escreveu aí. Um abração, viu, minha querida? Agora é a Ana Valéria Araújo. Oi. Boa noite, amada Cláudia. Estou percebendo que você está um xodó no meu fama intense. Sei não. Brincadeirinha, minha bichinha. É que esse contratipo é sensacional. Cláudia, você conhece o da Marrogane, Uma Tarde na Toscana? Conheço. Cláudia, amada, também o contratipo do Narciso Rodrigues Forrer e a louca que tem. Na minha opinião, o fama intense é dez vezes mais potente que Uma Tarde na Toscana. Sem deixar o DNA do Narciso. Cheiro paraibano. Minhas colegas do hospital mandaram cheiros também e agradeceram o bom platão. O bom plantão, né? É verdade, perdão. Que você nos desejou na noite da live. Mandou um monte de beijo e nós temos quinze interações. Nossa, vamos lá então. Porque uma pessoa que trabalha num trabalho tão importante, né? Vamos lá. Oi, Ana. Eu tenho uma tarde na Toscana também. O fama intense ainda não tenho, mas já está anotadinho aqui. Beijão. Aí a Ana. Boa noite, Vera. Você não vai se arrepender de adquirir o fama intense by Valentino Viegas. Vai bem na vibe de Uma Tarde na Toscana, só que bem mais potente. Pode se jogar, querida. Um cheiro para ti. Aí a Vera. Com certeza vou adquirir. Ainda mais depois de sua opinião. Obrigado, beijão. Boa semana. Ai, que lindo. Aí a Ana. Vera, obrigada pela confiança. Só quero te lembrar que na minha pele o fama intense é uma bomba atômica maravilhosa. E pele é algo inexplicável. Excelente semana para todos nós. Cheiro paraibano. Aí a Vera. Vera, te falo depois. Aí veio a Fabiana. Vera, tenho fé em mim junto a Ana para dizer que ele é delícia. Sentiu Toscana numa farmácia de manipulação em outra cidade antes da pandemia e fiquei doida, mas o preço me desanimou. Ah, é. Aí veio a Fabiana Fernandes. Ana, sou apaixonado por Uma Tarde na Toscana. Agora fiquei ainda mais curiosa no fama intense. Aí a Vera. Fabiana, já não vejo a hora de ter. Primeirão da lista. Obrigada, Fabiana. Muito importante sua opinião. Aí a Fabiana. Por nada. Aí vem a Ana. Boa noite, querida. Pode se jogar no fama intense. Como já falei, uma potência ao quadrado de Uma Tarde na Toscana. Cheiro paraibano. Aí ela fala para a Fabiana. A Ana, né? Bom dia, querida. O da Marroga de Uma Tarde na Toscana é um primo de segundo grau do Narciso Rodrigues Forrer EDP, do Frasco Rosa. Não deixa de ser muito semelhante ao fama intense da Valentino Viegas. Porém, na minha pele e no meu olfato, muito mais potente que Uma Tarde na Toscana. Para quem gosta de perfume zero açúcar, pode se jogar sem paraquedas e de olhos fechados. Linda semana para ti. Aí a Fabiana. Ana, sim, eu sei. Porque Marroga, ele faz contratipos e eu queria o Make Me Fever Gold, porque adoro o Cloé e várias falam que ele é o melhor contratipo. Mas tenho dois dele e vai demorar horrores para secar. Depois, se quiser, eu tenho um link de um site que tem contratipos de algumas casas de perfume. Te passo sem problemas. Boa semana. Aí a Ana. Certo, obrigada. Também tem o Make Me Fever. Maravilhoso. Pelo jeito, você também gosta de perfumes limpos, zero açúcar, almiscarados. Aí a Fabiana para a Ana. Sim, eu gosto dos limpos, florais, verdes e apesar de serem adocicados, eu tenho mais queda no âmbar que almisca, mas gosto também. Aí a Ana manda florzinhas para ela. Olha, olha isso, que conversa. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada para vocês. E para as meninas do plantão de novo, né? E que estejam em outros plantões, o pessoal da saúde, né, gente? Tem que aplaudir, tem que incentivar, tem que apoiar, porque não é fácil, né? Um abração para todos, viu? Aqui a Ana Paula Martins. Claudinha, eu estava usando churras na minha primeira vez. A coisa estava quente, olha isso, já estava toda temperada, hein? Que bom, meu querido, um abração, hein? Agora é a Tânia. Conhece a Perfumers? É, eu conheci. Tem mais coisa aí? Ela só perguntou. Aí tem uma interação, ela só perguntou. Ah, tá. Aí tem uma interação da Fabiana. Tânia, boa noite. Olha, eu comprei no Mercado Livre decantes, mas, sinceramente, não achei bons. E até o Ananias me disse para não gastar lá. Por favor, vários me indicaram a capo e peguei uns decantes para experimentar. É, eu conhecia Perfumers, né? Que é assim que escreve, não sei como é que se pronuncia. E eu comprei, eu já tenho um vídeo deles aqui no canal. Um eu gostei, o outro foi decepção. E, assim, eu não me senti incentivada. Eu falei lá, eu não me senti incentivada a comprar mais. Quem sabe mais adiante. Quando eu mostrei a chegadinha, nossa, mas choveu gente falando que não era bom. Mas tinha gente falando que era bom. Então, eu falei, vamos ver na minha pele. Realmente, um foi bom e o outro nem tanto, gente. Nem tanto. Mas, enfim, né? Tem que testar na pele. E muita gente realmente falou, eu sei que você não vai gostar. Enfim, um abração, viu, minha querida? Esse capo também eu não conheço, não. Azuleica. Oi, minha querida, que blusa linda. Muito obrigada, querida. Ficou diferente, pois tu usa muito colorido. Ficou bom. Ah, eu uso. Sou uma pessoa colorida. Eu gosto de roupas lisas, sabe? Assim, mas eu sou por dentro. Eu sou muito colorida. E eu gosto de jogar tudo pra fora. Então, ó, tem dia que eu coloco batom vermelho com blusa não sei o que. Às vezes é blusa vermelho com batom laranja. Eu gosto, sem falar dos estampados. É uma coisa minha. Sou alegre. Sou tropical. Apesar de gostar do inverno, sou tropical. Não comprei nada na Black Friday. Também não quero nada agora. Vou esperar passar as festas, fim de ano, etc. Perfumes só ano que vem. Gostei dessa seleção, embora não conheça alguns. O que sei é que tens bom gosto. Muito obrigada, querida. Meu decadência eu comprei só por causa do frasco. Do perfume não gosto, não. Quero conhecer esse lavander antãs. Deve ser bom. Obrigada, lindeza. Beijos e paz profunda pra ti. Já conheceu, minha querida? Se conheceu, conta pra gente, tá bom? Um abração, viu? Vamos lá. Agora é a Andresa Dantas. A mãe da Chachá. A mãe da Chachá. Os 10 que viraram 30, gostamos assim. Obrigada, Claudinho. Vamos lá. Mimo, White Rose, Filó, Lavandra Intense. Nossa. Caso alguém queira, poderia ceder, trocar, negociar. Na minha pele, ele ficou meio diferente do frasco. Olha, olha, gente. Outra oportunidade. Ela vai passar o e-mail. É rangelandresa, né? Rangelandresa, arroba yahoo.com.br Eu aqui usando o Casile e concordamos muito com você que é a performance e fixação. Maravilhoso. Ótima semana a todos. Beijo meu e da Chachá. Aí tem sete interações. Olha isso, gente. Vamos lá. Gente, que gosta de bater papo. Isso que é bom, né? Essa roda é animada. Aí a Fabiana. Só perfumão, hein? Como tá a dona Chachá? E ela já fez o top 10 dela? Decantes. Decantes tem na Gui do Decantes. Já viu? Sei que o frete é puxado, mas conheci o Valentino através deles. Aí a Andresa. Oi, Fabiana. Lindinha. Puxa, não tenho comentado pra não preocupar ninguém. Mas a Chachá tá com alguns acompanhamentos veterinários. Ai, quando foi isso? Há dois meses. Ai, eu não fiquei sabendo, gente. Ai, mas ela tá bem, porque ela tá comentando nos vídeos atuais. Ai, que coisa, Andresa. Eu não fiquei sabendo, minha querida. Mas também foi na época que eu acho que foi... Foi na época. Que eu fiquei lá, né? Preocupada com a minha mãe. Acho que ela não quis me preocupar. Ai, mas... Ai, que coisa, né, minha querida? Ai, querida. Ai, ainda bem que tá tudo bem, porque eu sei que tá tudo bem agora. Eu sei porque ela tá comentando bem. Ai, ela continua. Ela passou por colonoscopia e endoscopia semana passada. Agradeço o carinho e os bons pensamentos por ela. Só um segundinho. Vai que eu já continuo aqui. Tá. Ai, que coisa. Fiquei até assim agora, gente. Mas eu só não tô pior, porque eu sei que ela tá bem. Ai. A Erika Farias. Sou dessas que também acho que perfume elegante também pode ser sedutor. Sim, pode sim. Poeme é assim pra mim e o Joy Intense também. Ai, o poeme é maravilhoso. Seguindo um pensamento mais comum, incluiria L'Extase, Dina Riche, Essencial Supremo e Luno Intenso da Natura. Acho sedutor também o Classique DT, o Carolina Herrera Privé, o Alaia, o Miss Dior EDP e o La Pantera EDP. Me julguem. Ah, mas eles são mesmo. Aliás, também acho o Alur sedutor. Comprei o inspirado da Sacrato e adorei a qualidade, a fragrância muito parecida com o decante que tenho do EDT. Só acho a saída do Chanel mais fresca, menos cremosa e menos adocicada. Pra mim, valeu muito a pena só por seguir o mesmo caminho olfativo e lembrar. Penso que se eu quiser um idêntico e puder comprar, claro, escolho o inspirador, pois o contratipo, por mais próximo que seja, não vai ter 100% de similaridade. Nem dá, né? Tá certo. É a pessoa consciente, tá vendo? Entendo que quem queira que seja idêntico, mas precisamos entender que por mais que as empresas se esforcem, há diferenças nas matérias primas que vão dar essas sutilezas à pele de cada um também. Olha aí, tá vendo? Acho que assim a frustração é muito menor e valorizamos mais o trabalho dessas empresas. Beijos e feliz por te ver tão contente de novo. Olha, minha querida, olha, muito obrigada por ter escrito isso. É isso que eu sempre falo, né? E é bom outras pessoas falarem também. E é isso mesmo, gente. Tem contratipo? Não vai ser 100%, porque não tem como. Mas tem contratipo que te satisfaz plenamente. Ninguém tá falando que um vai substituir 100% o outro porque ele é igual. Não, ele substitui porque ele tem uma proximidade muito grande. Aí também entra a parte da pele, que foi o que ela falou, né? Mas tem contratipo excelente. A gente tá de parabéns. Eu sempre vou falar isso. Um abração, viu, minha querida? Ela continua. Agradeço o carinho e os bons pensamentos por ela. E o top dela está a caminho da Claudinha com fotos. Tanto vídeo pra Claudinha fazer essa menina levada e dedicada. KKK, beijo carinhoso. Fabi, obrigada pelas diquinhas de sempre. Você já que é veterana no tema. Aí a Fabiana. Mas ela está bem e sou nada, estou aprendendo como sempre. Querida, ela esteve na UTI essa semana. Isso há duas semanas. Haja coração, mas está bem se recuperando. É tanto remédio que ela não suportou e precisou ser internada. Deus no comando por esses anjinhos. Beijo muito afetuoso nosso pra você e todos esses amados do canal. Meu Deus, tô arrasada amiga, diz a Fabiana. Como está? Ela ainda está na UTI? Aí a Andres. Ela já está em casa. Está estável e seguindo com medicamentos intravenosos. Duas vezes ao dia. Mas ficará bem. Muitas chances disso acontecer, minha flor. Receba o nosso imenso carinho. Aí a Fabiana. Nossa, me atualize, estou preocupada. Nossa, eu não fiquei sabendo nada disso. E agora eu tô assim, mas como eu sei que tá tudo bem. Ai. Minha querida, o e-mail eu não vi, tá? Então se você puder mandar, manda de novo. Porque não chegou, eu não vi. Tá bom? Manda de novo pra mim, tá? Tô louca pra ver. Tô louca pra ver, viu? Um abração. Ai, que coisa. Que susto, hein? A Helena Pacheco. Oi, Claudinha. Os perfumes preferidos do meu marido pra esse tema são Good Girl Tradicional e o Tresor Lanui Musk Diamond. Uh lá lá! Ela escreveu. KKK. E a Tatiana. Helena, sou louca pra conhecer o Lanui Musk Diamond. Deve ser maravilhoso. Ai, Tatiana. Foi amor na primeira cheirada. KKK. Ele é mais usável que os outros. Uso até no calor. Mas poucas borrifadas. Tenho o DNA do irmão Lanui Tresor. Beijo. Helena, tá no topo da minha wishlist. Juntamente com o Cid e Jorge Armani. Até meu aniversário eu chego lá. E eu estou torcendo por você. Serão seus. Amém, querida. Ai, que lindas. Viu? Um abração. Aqui eu encerrou. Encerrou? Então tem mais aqui, olha. Nick Noise. Vixe, tô ruim de seducência. Por que será, minha querida? Claudinha pediu uma amostrinha do Lavander Intense. E quando comprei o Amalfi. Estava morrendo de medo de dar um blind nele. Porque nunca consigo usar perfumes com fava tonka. Desde muito nova, meu olfato rejeita. Ainda bem que não comprei. A fava tonka gritou na minha pele, infelizmente. Já o Amalfi, só amor por esse perfumão delícia. Quando a pele da gente gruda aquela nota, é aquela que vai gritar. É incrível, né, minha querida? Mas que bom que o Amalfi deu certo pra você. Ele é muito bom mesmo, viu? Um abração, minha querida. A Mara Soares. Adorei. Você é muito massa. Muito obrigada, minha querida. Um abração. A Paula Hackbart. Adorei as dicas dos perfumes. E principalmente de onde aplicar. Você acha que o Lanterdi entraria nessa lista de perfumes sedutores? Tranquilamente. Você viu quanta gente colocou ele ali? Nesses comentários? Tranquilamente, minha querida. Rumo aos oito mil. E ela colocou muitos, muitos mimos aqui. Muitos presentinhos, muitos carinhos. Muito obrigada, viu? A Micheline. Eita, que maratona boa. E esse vídeo está maravilhoso. E me fez dar várias gargalhadas com todos esses valiosos e animados conselhos de uso dessas joias de perfumes. Beijos, minha flor perfumada e animadíssima. Rumo aos oito mil. Um abração, minha querida. A Rabi. Oi, Claudinha. Esse lance de sedução é tão subjetivo, né? Totalmente, né, querida? Acho que o perfume é a cereja do bolo de um conjunto inteiro, por assim dizer, né? KKK. Meus perfumes que fazem sucesso com o Boa e Magia daqui de casa são... Richie Richie, Biografia Assinatura, Essencial Elixir, Anjo Demôn e Animale, Animale Masculino. Esse em mim é tudo que o anjo deveria ser e não é. Olha, Deep Red de Hugo Boss. Tem outros também, mas não lembro do momento. Engraçado que alguns perfumes que eu amo e acho pura sedução, ele não é muito fã, como Chihaz ou outros nessa linha. Tipo, ele não desgosta a ponto de pedir pra não usar, mas também não seduzem por aqui. São ok e só o nariz dele. Beijos e rumo aos 8 mil. É, então, tem que aí, no caso, tem que ter uma conversa pra ver quem que não atrapalha, quem que atrapalha, né? Porque não pode, né? Não pode. A gente tem que ter, né, o equilíbrio aí. Um abração, minha querida. Deixa eu ver, gente, se chegou mais algum aqui. Se não chegou, já vamos parando. Porque já tá bem compridinho, já, eu acho. Bom, vou parar por aqui. Então, não se esqueçam agora que a nossa parceria natura é com a minha sobrinha, tá? Um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia. Tchau, 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 tchau.